E aí, o sonho já está acabando, é? Timor, vamos, gás! Ó, legal! De novo! E aí, o sonho é apaixonado, vamos embora! É, até as colegas brigaram, quem é que não briga? Vamos embora! E aí, o sonho não acaba não, mudou! Vamos embora! Um abraço, vamos embora, seu João! Um abraço!